Quando a nossa ideia fica igualmente a do neném Que o corpo fica cansado, que a agilidade não tem São as verdadeiras provas depois que a velha se vem O homem com quase cem afina o couro da mão Só anda dentro de casa escorado num bastão E cabelo fica da cor de cabulho de algodão Passa a viver de ilusão e pra nada fica disposto Abasta olhar no espelho e vê as rugas do seu rosto Já é o suficiente pra ele sentir desgosto Sendo assim sentir desgosto se vai falar treme a fala Só anda dentro de casa escorado na bengala E a tristeza toma conta dos quatro cantos da sala Pra muitas coisas se cala e escopala enquanto bebe é café morno Fica olhando as fantasias de pendurada no torne O que fez com a família fica esperando o retorno Se bebe é só café morno se pensa mas não faz planos O corpo fica doído ou a matéria sente danos O preto transforma branco na decorrência dos anos Começa a errar seus planos por faltar seu ideal Coloca um óculos na vista pra poder ler o jornal O apetite se some e até café lhe faz mal Perde todo o ideal e o corpo fica doído A boca fica mais mole que o mamão apodrecido E a perna fica mais bamba do que macarrão cozido Contudo perde o sentido e muitas vezes se reclama No fim termina perdendo a terra e a mulher que ama E a morte vira um fantasma no travesseiro da cama Esquece a mulher que ama e nem se lembra de amizade Se chora tristônio em casa e ele chora com saudade E começa a lembrar chorando do que fez na música Passa a chorar com saudade e com tudo fazendo apelos E a tinta do tempo ingrato vem pra pintar seus cabelos Os planos que eram reais passam a ser pesadelos Primeira participação de Arnaldo Pessoa e até o Maguiar Queremos tirar da rua a criança sem carinho Primeiro a do vizinho pra depois tirar a sua Que de luz só tem a lua, de colchão, sol, a calçada É oculta e menosprezada no governo social Vamos fazer o Natal da criança abandonar Se vê a criança bela nas ruas pedindo e rola Coloca em sua sacola um pão para a fome dela Que a criança da favela ainda é discriminada E pra muitos ela é tratada do jeito de um animal Vamos fazer o Natal da criança abandonar Zele dos filhinhos seus pra ver o mundo contente Apoie o melhor carente se for filho de Pebleus Que na balança de Deus a alma será pesada Indo por cima julgada no eterno tribunal Vamos fazer o Natal da criança abandonar Pra criança quem está pedindo com precisão De arroz e de feijão, de farinha e de jabá De peps e guaraná, de coca e soda gelada Um taco de cana assada com cuscuz, manteiga e sal Vamos fazer o Natal da criança abandonar Se você quiser ficar num país de esperança Primeiro ajude a criança que não tem onde morar Se não quiser lhe doar uma casa azulejada Faça ao menos uma latada no fundo do seu quintal Vamos fazer o Natal da criança abandonar Ajuda o minucente tirando o amor da alma Pra ele enfrentar com calma o que virá pela frente Não é preciso um presente de uma loja importada Abasta uma lição dada na cartilha de namorar Vamos fazer o Natal da criança abandonar Se você não se consola vendo a criança ferida Ao invés de lhe dar bebida, maconha, heroína e cola Leve ela pra escola e lhe ensina a talboada Criança mal informada faz vergonha ao pessoal Vamos fazer o Natal da criança abandonar Quando acorda é sem café e quando se deita é sem janta Sem remédio pra garganta e sem ter calçado pra pé Acho que a culpa não é da mãe que nasceu sem nada É a verba desviada do governo federal E vamos fazer o Natal da criança abandonar Segura a participação de Arnaldo Pessoa e Adelmo A seca é tão ingrata que as belezas daqui estão sumindo O carão que cantava estava ouvindo A cigarra fazendo serenata Que já teve coelhada, queijo e nata Tá olhando a alçada da turina Que a rabada sem carne ficou fina Enquanto pegue sem leite estão cegando Veio o povo que a garra também vai Na ponteira da cegra, galera Muxa a flor sem perfume, sem orvalho Isto rica o açude a terra racha Se procura uma folha, mas não acha Nem que tape uma boca, deixa o galho Quando vim com uma fruta, cai do galho Sem ter água, sem grão, sem vitamina E a cigarra é a única concertina Que as mãos do verão estão tocando Vejo o povo da terra se queimando Na fogueira, na seca, na nordeste Você veja que o filho do roceiro Muitas vezes, por ter necessidade Sai pegando comida na cidade E a polícia lhe prende bem de gelo Mas o do filho do pai que tem dinheiro Compra crack, cigarro e cocaína Usa droga na veia, heroína E a polícia se faz de estar olhando Vejo o povo da terra se queimando Na fogueira, na seca, na nordeste O papermo trabalha, mas não come Deixa a casa que tem e vai embora Quando chega num canto, não demora De falar tanto em seca, esquece o nome Uma vaca de magra cai de fome E um cavalo com seca de pé de acrina Por faltar pasto verde na campina Cada passo que dá sai trambecando Vejo o povo da terra se queimando Na fogueira, na seca, na nordeste E da ontem pensei que ia chover Vem neblina e o vento carregou A torneira da nuvem ferrujou E dá o tanque da terra sem encher Pra com cedo vai ter que entendecer E levar essa torneira à oficina Lava ela com óleo e gasolina Que o nordeste quer ver funcionando Vejo o povo da terra se queimando Na fogueira, na seca, na nordeste Seca o caule da planta do jardim O açude não cria uma marreca Em todo rio, por maior que seja Seca e todo tipo de peixe leva fim Uma não sai da roça de capim E senta em cima de um pé de quinanquina Pé de chuva cantando, chega em pina Depois gala a garganta e sai voando Vejo o campo da terra se queimando Na fogueira, na seca, na nordeste Pois pra quem tem dinheiro a vida é luxo E nesta crise quem sofre é uma tudo A mangueira brotou, mas cada um fruto Não cresceu com a seca, ficou luxo O boi manso de carro seca o burro E se encosta na seca de faxina E só o dono chegando determina Se lhe vende, se mata ou deixa andando Vejo o corpo da terra se queimando E na fogueira, na seca, na nordeste O carão que cantava se calou E a cigarra prossegue o mesmo som Quem pensava que o ano ia ser bom Sem as graças de Deus se enganou Quem plantou perdeu tudo Quem plantou cacimento sem chuva não germina O São João vem aí, se termina E ninguém acha o espiga nem comprando Vejo o corpo da terra se queimando Na fogueira, na seca, na nordeste Quem procura não acha água no poço Nem pra o sábado molhar sua barriga Onde tem um cambão é sem espiga E onde tem um sabub é sem caroço Quem comia filé ou roia o osso Hoje tem água quem tinha vitamina E o governo de lá nem imagina Como o povo daqui já está passando Vejo o corpo da terra se queimando Na fogueira, na seca, na nordeste Terceira participação O que é que você quis A profissão de cantar Eu estou muito feliz E nem tão cedirei parar Se você é titular Diga se é sim ou não Eu vi toda a profissão Para enfrentar a jornada A resposta foi bem dada Está respondido ou não Falha um pouco do vaqueiro E como é a sua tenda Desce no despeinadeiro E bota o óleo na moeda Fui também sobre a fazenda Pra fazer gosto padrão Sua roupa é o jibão E seu esporte é vaquejada A resposta foi bem dada Está respondido o morão Da casa dos cantadores O que é que você achou? Virar pra que mais valores Pra poder fazer o show? E como você se encontrou Olhando essa multidão? Quase para o coração E a alma ficou gelada A resposta foi bem dada Está respondido o morão Fale um pouco do vaqueiro Que é quem vive da roça Trabalhando o tempo inteiro Com o prego, o pé grosso e a mão grossa A casa é uma palha A casa é uma palhaça E ainda tem satisfação A sua enxata na mão Pra guerra e a sua espada A resposta foi bem dada Já está respondido o morão Se você já é casado A plateia quer saber Já tem da mulher do lado Já tem da mulher do lado Eu nem queria dizer Quantos filhos no lazer Tem lá na habitação Eu já tenho uma pulsão Já tem da minha namorada A resposta foi bem dada Está respondido o morão Fale um pouco deste povo Que ele está aqui presente Com ele eu me sinto novo Mas meigo e bem sorridente Olhando eu fiquei contente Esta grande multidão Por ter grito no baião E ter palmas sobre a toada A resposta foi bem dada Já está respondido o morão Final da participação De Adel Maguiar